Fala rapaziada do canal tudo na santa paz com vocês galera faz uns dias que eu não posto vídeo aí tava com um problema aqui no meu canal beleza mas também a venta e poupa hoje mostrar mais uma vez nossos equipamentos aqui galera seria a visão noturna tá quem já tem lanterna a gente trabalha assim você já sabe quem acompanha o canal só a parte de câmera e o cabo carregador aí eu não tenho nada a gente já trabalha também com a lanterna t20 beleza com bateria suporte travar a lanterna no cano de alumínio beleza e o carregador que te completinho infravermelho aquela está lá numa espingarda a gente trabalha com laser já com suporte também para travar no cano beleza ao meu é uma 22 uma pcp a gente tem o short dot beleza galera e temos o red dot para calibre fino pcp 22 22 magno 17 hnr ah não meu calibre 12 é um fuzil é uma 357 magno é uma 44 magno aí a gente já trabalha com red dot dot vector options beleza galera nosso zap tá aqui em cima se você vê esse vídeo se interessou pelo nosso produto chama a gente no zap a gente tem todo o material de atendimento aqui para você tirar todas as suas dúvidas beleza lembrando que quando me chamar aqui no zap meus amigos já me chama e falou meu companheiro meu é um rifle 22 eu não tenho nada aí eu vou te apresentar o produto produto para 22 ao meu 22 mas eu já tenho red dot ou já tenho luneta vou te apresentar o produto para 22 para luneta ou para red dot se você já tiver ao meu uma espingarda não tenho nada vou te apresentar o produto correto com os vídeos informativos completinho beleza ao meu calibre grosso a gente vai trabalhar com red dot de alto impacto beleza mandamos para todo o brasil galera entra aí no canal que você está vindo agora chegou agora chegou meu vídeo sobre visão noturna entra em mais vídeos tem mais de 300 vídeos aí muitos deles são apresentando o produto e muito deles são pessoal agradecendo a entrega e tudo mais beleza nós usar a pesa aqui de cima estamos à disposição para dar o atendimento para você beleza